Valesca, doutora minha filha tem 15 anos, é alérgica, fez tratamento quando era criança, mas tem tido rinites, sinusite, inclusive está tomando antibiótico. Nesse período de isolamento posso levá-la no alergista? Se ela está complicada, sim, você pode levar. Estamos iniciando o teleatendimento, você pode primeiro fazer a sua primeira abordagem através do teleatendimento com um dos nossos médicos. Eles vão atender, vão analisar seu prontuário, se você é paciente nossa e a gente vai tentar resolver o caso sem você precisar estar presencialmente. Mas se durante o atendimento, inclusive um dos nossos médicos foi regulador do SAMU, foi da chefia de regulação do SAMU, então ele conhece muito bem essa abordagem em teleatendimento e nós estamos colocando ele como o nosso coordenador agora desse teleatendimento, porque ele já tem já essa experiência de muitos anos regulando os atendimentos do SAMU. Então, você pode ligar para ele e, consequentemente, ele vai regular essa situação e vai ver se existe uma necessidade imediata de você ter um atendimento presencial ou não. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho